Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E Jesus vai dizer, não a paz que o mundo dá, porque a paz que vem de Deus é uma paz que nos planifica. Não é um impulso de um momento, não é uma coisa que eu vivo por acaso, não. É uma paz inquieta, que nos coloca à disposição de viver totalmente a nossa vida para Deus. Sabedores que teremos dificuldades, passaremos por desafios, passaremos por muitos questionamentos, mas nós queremos essa paz, queremos ter a nossa vida mergulhada na experiência com o Cristo da nossa fé. Que essa paz de Jesus habite hoje o seu coração, que essa paz de Jesus encontre as nossas vidas, para que também nós sejamos comprometidos em anunciar a paz aos nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe você.